Hoje vai ser uma festa Agora todos juntos vamos lá Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia de vida mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente, feliz, feliz É dia, é dia, é dia, é dia É hora, é hora, é hora, é hora Rá, rí, rú Hoje vai ser uma festa Flores de araná, muito gostoso pra você É o seu aniversário Somos eternidade, caminho de receber E felicidade, amor no coração Que a sua vida seja triste, dança e devoção Bate, bate, palma, que é hora de cantar Agora todos juntos vamos lá Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia de vida mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente, feliz, feliz, feliz Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia de vida mais feliz Parabéns, parabéns Parabéns Cante novamente, feliz, 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 feliz Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia de vida mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente, feliz, 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 feliz Parabéns, hoje é o seu dia de vida mais feliz Parabéns, parabéns, hoje vai ser uma festa Sou no Paraná, mas soube pra você, é o seu aniversário Vamos festejar os amigos receber Felicidades, amor no coração Que a sua vida seja feliz e goste de emoção Bate, bate, calma, é hora de cantar Agora todos juntos, vamos lá Parabéns, parabéns, hoje é o seu dia de vida Parabéns, parabéns, hoje é o seu aniversário Vamos festejar os amigos Sou no Paraná, mas soube pra você, é o seu aniversário Vamos festejar os amigos receber Felicidades, amor no coração Que a sua vida seja feliz e goste de emoção Bate, bate, calma, é hora de cantar Agora todos juntos, vamos lá Parabéns, parabéns, hoje é o seu dia de vida mais feliz Parabéns, 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 hoje é o seu dia de vida mais feliz Parabéns, 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 hoje é o seu dia de vida mais feliz Parabéns, 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 hoje é o seu dia de vida mais feliz Parabéns, 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 hoje é o seu dia de vida mais feliz Parabéns, 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 Obrigado.